Chuva na serra, como cortinas caindo, Qual um véu do céu vestindo, Um chão de lá, beleza, Chão que parece uma noiva de verdade, Caçando com o sol da tarde, Um altar da natureza. A enxurrada, correndo pelos caminhos, A orquestra de passarinhos, Festeja essa união. Terra molhada, e o beijo do sol poente, Faz despertar a semente, Que torne dentro do chão. Chuva na serra, E na noiva do sertão, Casa e com o sol, Pra nascer dessa união. Os campos verdes, E os botões dos roseiais, Milhões de flores, Franqueando os cafezados. Chuva na serra, Chuva na serra, Despencando-se no espaço, Estende seus longos braços, Pra cumprimentar a terra. Uma grande festa, Uma grande festa, Que a paisagem verdejante, Oferece ao visitante, A visonha primavera. A neve parece, Um lençol na cordilheira, Na mensagem alviçareira, Que Deus envia o sorrir. Depois da chuva, Canta alegre o acalando, Na certeza que amanhã, O sertão será mais lindo. Chuva na serra, Linda noiva do sertão, Casa e com o sol, Pra nascer dessa união. Os campos verdes, E os botões dos roseiais, Milhões de flores, Franqueando os cafezados. Milhões de flores, Esbranqueando os cafezados.